Fala pessoal, tudo certinho? Sou o Alex Carios. O tema do vídeo de hoje é Vale a pena ter um piano digital? Bom, já tive a oportunidade de tocar em diversos pianos, incluindo pianos de cauda. E adianto para vocês que nada se compara à sensibilidade de tocar em um piano acústico, porque lá você realmente vai ter a parte física, do martelo batendo na corda, a reverberação acontecendo em tempo real e nada simulado como é num piano digital. Eu já vi diversos pianos digitais muito melhores até do que pianos acústicos, como por exemplo a série Clavinova da Yamaha, que tem excelentes timbres de piano, excelentes teclas e não deixa nada a desejar a alguns pianos acústicos um pouco mais baratos. Porém, principalmente para quem está estudando, os pianos digitais têm muitas vantagens, como por exemplo o uso do fone de ouvido. Você não precisa se preocupar com horários de estudo, pois você insere o fone de ouvido e consegue tocar e estudar em qualquer horário. Um outro ponto que é muito importante para os pianistas é que normalmente um pianista erudito, ele nunca toca no próprio piano. Então nós temos sempre que tocar nos pianos que estão disponíveis nos shows. Isso faz com que os pianistas tenham que chegar bem mais cedo nos lugares e passar por uma série de adaptações nos pianos que eles vão tocar. A vantagem do piano digital é que você estará sempre com o mesmo piano, não sendo necessária essa adaptação. Uma outra vantagem que os pianos digitais possuem são a ausência de manutenção. Quem possui pianos acústicos sabe muito bem que de tempos em tempos é muito necessário afinar, principalmente se você mora em uma rua muito movimentada, onde passam ônibus, caminhões, onde tem muita vibração nesse local, ou se o piano fica perto de alguma janela onde bate sol o tempo todo. Então no caso de um piano digital, a manutenção é muito rara. O que geralmente acontece aqui é que nós temos que trocar de tempos em tempos uma borrachinha que controla a sensibilidade das teclas. É muito comum em pianos digitais, às vezes uma tecla perder a sensibilidade de tanto que você usa. Porém, isso é facilmente resolvido em qualquer assistência técnica e o custo é muito barato. Em termos de timbres, os pianos digitais vão depender um pouco do modelo que você está usando. Eu uso aqui um Casio CDP-135BK, onde não possui o melhor timbre, é um piano de entrada. Porém, quando eu preciso gravar, eu uso samples de pianos mais famosos, como Bolsendorfer, Stenway e Yamaha. Então essa questão do timbre não me incomoda num piano digital se ele possuir conexão USB, onde eu posso usar as teclas dele para controlar um outro piano. Em relação às teclas, vai depender muito do modelo que você comprar. Eu já vi, por exemplo, pianos como o Yamaha P145 serem bem mais pesados do que alguns próprios pianos acústicos. Então, para mim, quanto mais pesada a tecla, melhor, pois eu consigo estudar com muito mais precisão. E além do preço, obviamente, que um piano digital é muito mais barato do que um piano acústico, além de você conseguir acomodá-lo em qualquer lugar da sua casa. Às vezes, você não dispõe de muito espaço e acaba tendo que optar por um instrumento um pouco menor. Então, se você está na dúvida em comprar um piano para iniciar os seus estudos, a minha opinião pessoal é que sim, vale muito a pena você comprar um piano digital e você vai ter um instrumento durante muitos anos. Eu, hoje em dia, só uso instrumentos digitais devido aos horários que eu tenho para estudar e a locomoção que eu preciso, às vezes, de levar um instrumento até tal lugar. Se eu tivesse um piano acústico, eu não conseguiria fazer isso. Teria que alugar um piano no lugar e é isso tudo ficaria muito mais caro. Então, resumindo, para você que está na dúvida, vale sim muito a pena comprar um piano digital. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se você está em dúvida em qual modelo comprar, que são os melhores pianos até R$ 2.000, eu vou deixar nos cards e aqui no primeiro link da descrição. E lá eu faço um review completo dos pontos positivos e pontos negativos de cada um desses pianos. Se você ainda não faz aula e quer ter a oportunidade de fazer aula comigo, pode entrar em contato aqui na minha escola de música ou, se você está vendo esse vídeo depois da data de lançamento, o meu curso está para ser lançado, o meu curso online, que vai desde o básico até o avançado, passando por diversas técnicas musicais, teoria musical, repertório. Então, é um curso bem completo, eu tenho certeza que vai te levar para um outro nível no estudo do piano. Deixa seu like para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube e levar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço! E aí Legenda por Sônia Ruberti